É isso aí pessoal, domingo 29 de janeiro de 2017, estou aqui em Santos, na ponta da praia, faz um tempinho que eu não vim até aqui, né, pra fazer um vídeo. Vocês lembram da última vez que eu vim? Estavam as muretas quebradas por causa da ressaca, isso foi em 2016, né? Foi em abril, que houve uma grande destruição aí, por causa da maré forte, da ressaca, né? E boa parte das muretas de Santos ficou destruída. Vamos ver como é que está hoje? E o ponto que eu já sei que é triste dessa história, é que o deck do pescador foi destruído e provavelmente não vai ser reconstruído. Vamos chegar aqui pertinho, olha só que legal visual, já chegando aqui atravessando a rua, que legal, né? Esse aqui é o marco, que comemora aí o começo dos descobrimentos portugueses, né? A chegada aqui até a ilha de São Vicente. Temos aqui a baía de Santos e olha, as muretas que foram destruídas e aí foram reconstruídas. O deck do pescador, vamos ver como é que está ali, infelizmente, vocês percebem que não dá mais para fazer o que a gente fazia, né? Quantos vídeos que eu fiz aqui, né, gente? Em cima do deck do pescador ali, e as ondas, a maré alta e forte destruiu. Aqui, parte do deck do pescador. Lembrando, para eu localizar vocês, ponta na praia, aqui a famosa churrascaria Tertúlia. Oi! Olá! Aqui, o Museu de Pesca de Santos, que foi a antiga escola... Tentina! Oh! Aqui o antigo museu, atual museu de pesca, antiga escola de aprendizes de marinheiro. E nós vamos entrar aqui, vamos entrar aqui. Aqui também tem um bom encontro de motos, pessoal que curte motociclismo. Antes mesmo, há muito tempo. Vamos ver até onde a gente vai aqui, no deck do pescador. Olha aí, minha gente. Infelizmente, temos... Será que vai ser reconstruído? Quem sabe, né? Quem sabe a gente tenha de volta esse ponto turístico tão importante de Santos, que era o deck do pescador. Agora, somente uma ruína que marcou a época, né? Porque o deck do pescador foi algo marcante, né? Durante muito tempo. Polêmico quando foi construído, mas depois teve uma grande assentação pela população. É isso aí, minha gente. Olha aí, a Baía de Santos. A gente aqui... Vamos olhar aqui. Aqui a gente tem... Está ali, ó. Fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande. A entrada e saída dos navios do Porto de Santos é por aqui. E... Aí é das Palmas, né? E aqui, ó. O que restou aí de boa parte do deck do pescador. Aqui na cidade de Santos. Ainda assim, tem uma areazinha aqui que dá pra ver aqui. Né? Pelo menos isso, né? A gente pode ainda poder aí... Apreciar a vista de Santos. Daqui do pé... Do deck do pescador. Mas a cidade, depois dessa... De toda essa destruição... Uma coisa boa... É que... Houve aí a reconstrução das muretas. Que vocês lembram? Estavam totalmente destruídas. Né? Totalmente destruídas. E aí... Foram reconstruídas... Aqui em Santos. Né? É isso aí, pessoal. Um pouquinho de Santos. Neste domingo. Céu azul. Com um pouquinho de nuvens. Mais um domingo bem legal. Aqui na cidade de Santos. E é isso aí. Mostrar um pouquinho de Santos. Um pouquinho da cidade. Pra você. Que sempre me acompanha aqui nos canais. Neste canal. Do YouTube. E que faz comentários. Sugestões. É isso aí. Grande abraço. E até a próxima.